Cruzei muitos caminhos Ganhei vários amores Igual um beija-flor Beijei muitas flores Ganhei do mel da vida O gosto do prazer E neste mar de sonhos Encontrei você Doce e formosa Linda e charmosa Meiga e cheirosa Gostosa de amar Só quem conhece o amor Sabe que amar é sorte Quando a paixão é forte Domina o coração Todo amor tem um porquê E neste mar de beijos Quando desperta o desejo Tem que amar pra valer Cruzei muitos caminhos Ganhei vários amores Ganhei vários amores Igual um beija-flor Beijei muitas flores Ganhei do mel da vida O gosto do prazer E neste mar de sonhos Encontrei você Doce e formosa Meiga e cheirosa Linda e charmosa Meiga e cheirosa Meiga e cheirosa Domina o coração Domina o coração Todo amor tem um porquê E neste mar de beijos Quando desperta o desejo Tem que amar pra valer E neste mar de beijos O que é isso?